Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra o deputado Bertão, para as funções, segundo o secretário, proceder à leitura da... Nós interrompemos neste momento, duas e oito, a transmissão da TV Assembleia, para passar a transmitir ao vivo as atividades aqui do plenário. Ele foi aberto à reunião ordinária pelo deputado Charles Santos e o deputado professor Irineu, na função de segundo secretário, fará agora a leitura da ata da última reunião. Vamos acompanhar. Às 14 horas e 11 minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta à reunião. A deputada Ana Paula Siqueira, segunda secretária, adote, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Beatriz Serqueira, primeira secretária, adote, lê a correspondência constante do ofício número 882, barra 2022, e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados o projeto de lei complementar número 77, barra 2022, 2022, os projetos de lei números 3.505 a 3.519, barra 2022, e comunicação da Comissão de Administração Pública. Profere discurso à deputada Ana Paula Siqueira. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se à segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente dá ciência da comunicação hoje apresentada. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 22, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se à reunião, presidente. Obrigado, deputado Betão. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o nobre deputado Carlos Pimenta. Abrir o microfone, deputado, por favor. Alô, alô. Agora sim. Alô, presidente. Agora sim. Com a palavra, a vossa excelência. Muito obrigado, presidente. Eu quero primeiro cumprimentá-lo. E ao cumprimentá-lo, eu quero cumprimentar todos os colegas, deputados, deputadas que ainda estão participando remotamente. Já estive aqui hoje no plenário, mas não foi possível fazer o meu pronunciamento daí, mas estou aqui no meu gabinete, já participando de uma maneira remota também. Mas, presidente, eu queria hoje abordar um assunto que é causa de preocupação de todo o parlamento mineiro. Eu estou falando desse período em que nós já estamos passando já após chuvas, ou pelo menos nós esperamos que aqui tenha passado aquele período de maior volume de chuvas, e nós estamos, então, começando a sofrer muito as consequências dos estragos das chuvas aqui em Minas Gerais. Isso está acontecendo em todo o estado. Eu tenho andado muito, tenho visitado muito, principalmente na região do Jequitonha, na região do Mucuri, na região do Sul de Minas, estive recentemente, semana passada, e agora também aqui na região do Norte de Minas. E nós estamos, todas as vezes que você chega a uma cidade, você é assediado pelas pessoas, você é procurado pelas autoridades, os prefeitos, os vereadores, e a reclamação e a solicitação é uma só, quando é que o estado vai começar a recompor as estradas que foram devastadas pelas chuvas e que hoje estão praticamente intransitáveis? Hoje eu escolhi, para poder conversar sobre algumas dessas estradas, mesmo porque amanhã, na parte da manhã, às 9 horas, eu vou estar com o secretário de Infraestrutura, o secretário Fernando Marcato, que, por sinal, tem feito um trabalho magnífico à frente da secretaria. É claro que com as chuvas que caíram, com as barreiras que caíram, com os impedimentos, com tudo que aconteceu em Minas Gerais, é praticamente impossível fazer a recuperação de todas as estradas ao mesmo tempo, mesmo porque algumas delas ainda precisam de intervenções, outras dessas estradas são estradas federais, BRs, e o secretário está tomando conhecimento de tudo isso, agora ainda, nessa semana, o diretor-geral do DR estará visitando o norte de Minas e vai ver de perto, vai sentir em loco o que a população está passando. Então, ao mesmo tempo em que eu faço esta manifestação de aplauso, de testemunho ao secretário Fernando Marcato, ao próprio governador Romeu Zema, que também não mediu o esforço de estar pessoalmente visitando as áreas interditadas, os pontos que estavam interditados, que estavam impedindo a passagem em todo o estado de Minas Gerais, ao mesmo tempo em que a gente cumprimenta o governador, cumprimenta o secretário Fernando Marcato, eu quero aqui fazer um alerta, eu quero aqui fazer um pedido, um dramático pedido para que o governo possa socorrer de uma maneira, em particular, quatro estradas, quatro estradas do norte de Minas. A primeira delas, presidente, é a EMG 401, essa LMG 401, ela interliga Janaúma até o Porto de Manga, passando pela Jaiba, passando por Matias Cardoso. Essa estrada, ela está uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Acabou, a estrada dizimou a estrada, não passa nem carro pequeno, mal, mal os caminhões, os ônibus, assim mesmo quebrando os feixes de mola, quebrando a suspensão dos carros, estourando pneu, enfim, essa estrada, ela está uma, um desafio muito grande, uma vergonha passar por essa estrada EMG 401. De Montes Claros até Janaúma foi feito o tapa-buraco emergencial, mas de Janaúma até Jaiba também começou a fazer o tapa-buraco, mas de Jaiba até Matias Cardoso e daí até o Porto de Manga, a situação é de desesperar. Eu vi depoimentos, eu tenho aqui vídeos que me foram encaminhados, dezenas de vídeos de caminhoneiros que percorrem essa estrada, que dessa estrada vão até o Projeto Jaiba, é uma derivação da 401 até o Projeto Jaiba. Essa estrada também da 401 até o Projeto Jaiba é um verdadeiro desafio. Amanhã estarão aqui em Belo Horizonte participando comigo o vereador, o presidente da Câmara Municipal de Jaiba, o Dezin, lá da Frente 3, lá do Projeto Jaiba, e ele estará com o nosso secretário, Fernando Marcato, fazendo um apelo. Estará também o Dalmir, que é vereador à cidade de Matias Cardoso e junto com esses dois vereadores, com outras lideranças, nós estaremos entregando essa solicitação ao secretário Fernando Marcato. A informação que eu tenho, e certamente vai se confirmar amanhã, é que essa estrada de Janaúba até o Porto de Manga, de uma maneira muito especial, de Jaiba até o Porto de Manga e a entrada para o Projeto Jaiba, ela já está autorizada à licitação, se é que não já foi feita a licitação, e o governador Romeu Zema, de uma maneira muito, mas muito responsável, de uma maneira muito, sabe, própria dele, ele já separou os recursos para fazer a restauração completa dessa estrada. A informação que eu tenho é esta, a informação que nos chegou através do governador e através do secretário de infraestrutura é que o dinheiro já está reservado. E quando o governador Romeu Zema fala que o dinheiro já está reservado, é porque está mesmo, ele já tirou, já conseguiu o recurso e já guardou para poder fazer a licitação e a instauração, o recapiamento dessa estrada. Mas nós queremos ir ao secretário amanhã para que ele possa tranquilizar a população, as milhares de pessoas que passam pela MG 401 e principalmente do Projeto Jaiba, porque está praticamente parado o transporte de frutas produzidas do Projeto Jaiba, é o maior projeto de irrigação, a maior área produtora de frutas de qualidade de toda a América Latina, é o Projeto Jaiba. Então, amanhã nós vamos aguardar essa reunião com o secretário Fernando Marcato. Mas nós também estaremos indagando do secretário a respeito de uma outra estrada que já foi anunciada pelo governador, que é a estrada AMG 402, a estrada que liga Pintópolis à Urucuia. São 80 quilômetros de lama, são 80 quilômetros de buraco, lá não tem asfalto não, não tem buraco no asfalto porque não tem asfalto. Lá é uma estrada que eu passei por ela recentemente, vi caminhões atolados, eu vi ônibus atolados, carros que estavam batidos, que aconteceram acidentes. É um sacrifício, meu Deus do céu, 80 quilômetros nós gastamos há alguns, um mês e pouco atrás, juntamente com o meu amigo doutor Marcos Mesquita, que é médico em Urucuia, foi candidato a prefeito de Urucuia, doutor Marcos Mesquita, nós passamos com ele indo de Pintópolis à Urucuia e eu nunca vi um desafio tão grande como nós passamos por essa estrada. Eu achei que eu não ia chegar, eu graças a Deus eu estava num carro muito bom, um carro com tração nas quatro rodas e mesmo seis horas para percorrer o 80 quilômetros nós conseguimos chegar de Urucuia a Pintópolis. Quando eu fui para Urucuia não estava chovendo, então passamos tranquilo e depois na volta três horas de chuva pesada, chuva pesada, nós sofremos na pele o que esse pessoal sofre todos os dias. O dinheiro também estava reservado, mas veio a informação de que a empresa vencedora da licitação teria abandonado a obra. Olha que coisa, você consegue o recurso, o governador retira o recurso do Tesouro do Estado, guarda o dinheiro, faz a licitação, a empresa ganha a licitação e a grande imprensa de Montes Claros, inclusive os jornais, noticiaram que houve o abandono desta obra que nem começou pela empresa que ganhou a licitação e nem assumiu a licitação. Empresas iguais a essa deviam ser banidas, não sei qual é, não me interessa saber qual é, mas uma empresa igual essa que já tem o dinheiro na mão, parece que está sobrando obras no Brasil todo e Minas Gerais toda, mas essa empresa abandonou a obra de pavimentação da LMG 402 que liga Pintópolis a Urucuia e nós vamos ver com o Fernando se vai abrir novamente a licitação. Para nós deputados, professor Irineu, estou te vendo aí no vídeo, para nós deputados já é um sacrifício você conseguir com o governo separar 30 milhões para uma obra dessa, separar um recurso importante para uma obra dessa e depois vem uma empresa, ganha a licitação, tira a oportunidade de uma outra empresa que às vezes poderia estar fazendo a obra e abandona e nós ficamos aí chupando o dedo, como diz isso aí na região, não tem nada a fazer. Vamos ver o que o secretário vai fazer, vai falar também. E por último, nós também queremos conversar com o secretário sobre a ponte que liga a cidade de São Romão. O governo Romeu Zema vai construir três pontes para nós sobre o Rio São Francisco. A primeira delas ligando o Manga a Matias Cardoso, a segunda ligando a cidade de São Francisco, a Pintópolis e a terceira cidade de São Romão. São Romão, para quem não conhece, é a quarta maior cidade produtora de grãos em Minas Gerais. Virou o Eldorado no norte de Minas. As pessoas estão comprando terras, estão fazendo os projetos de irrigação, exatamente porque o governador anunciou que a terceira ponte sobre o Rio São Francisco será ligando até a cidade de São Romão. São Romão fica nas margens opostas do norte de Minas. Você vai até o Bahia, chega no Rio São Francisco, tem que atravessar uma balsa e aquilo ali você perde uma hora, uma hora e meia, dependendo do horário. E você chega a São Romão. E de São Romão para frente, você tem uma cidade também que está desenvolvendo muito. Eu até quero cumprimentar o prefeito Júnior, que é a cidade de Santa Fé. Então, esse trecho entre São Romão e Santa Fé vai ser o novo Eldorado, o novo polo agrícola de Minas Gerais. As pessoas compraram já as terras, já estão preparando os conjuntos de irrigação, os pivôs centrais para que possa investir naquela região. E vai ser uma interligação entre o norte de Minas e a capital federal. Vai diminuir quase 300 quilômetros. Quem sai de Montes Claros para ir para Brasília, você tem que ir a Pirapora, pega aquela estrada que vai para o Triângulo Mineiro, sobe lá, depois você sobe à direita, lá na Pirapatos, naquele trevo da Pirapatos e percorre 780 quilômetros até Brasília. Interligando São Romão, interligando Santa Fé e aí vai para frente, para o Unaí e tudo, vai ser diminuído em mais de 300 quilômetros esse percurso que as pessoas passam todos os dias e são muitos carros por dia. Então fica aí a nossa pauta, mas para terminar, essa pauta que será discutida amanhã com o secretário Fernando Marcato, às 9 horas da manhã, aqui em Belo Horizonte, estaremos aguardando os vereadores lá de Jaíba, de Matheus Cardoso. E para terminar, meu presidente, eu quero também lembrar de uma outra estrada que o diretor-geral do DR vai conhecer amanhã. É amanhã ou depois da manhã? Nós estamos falando da estrada que vai de Janaúba a Espinosa. Você interliga com todo o sul da Bahia. É um desastre essa estrada. Essa aí eu não sei se já tem o dinheiro garantido. Não sei se já tem um recurso como tem essas outras obras anunciadas pelo governador Zema, mas de Janaúba a Espinosa, passando por Porterinha, passando por Mato Verde, passando por Monte Azul, interligando camileiras, mamonas, toda aquela região, essa estrada, ela está um horror. É a pior estrada que hoje temos em Minas Gerais. Os carros estão quebrando, acidentes fatais estão acontecendo e eu espero que o secretário também determine ao diretor-geral do DR para que olhe em locos. Já termino, presidente, só mais um minuto. Para que ele possa ir no local, ver o que está acontecendo, fazer um relatório e entregar esse relatório ao governador Zema. Eu tenho certeza que o governador Zema não vai deixar o norte de Minas e o Jequitinhon nas mãos. Tem a 367 que é um desafio em todas essas estradas. E termino agradecendo aí mais essa oportunidade, adeus pela minha vida e amanhã eu quero voltar para o norte de Minas com boas notícias anunciadas pelo melhor secretário de infraestrutura que Minas já teve, que é o secretário Fernando Marcato. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta, pela sua manifestação. Com a palavra, deputado professor Irineu. Vossa Excelência precisa abrir o microfone. Agora sim, creio que agora sim. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Na sua pessoa, quero cumprimentar todos os deputados, deputadas que nos acompanham, todo o povo mineiro que também está nos acompanhando nesta plenária de terça-feira, dia 22 de fevereiro de 2022. Presidente, me traz aqui, são duas coisas. Uma delas muito parecida com o nosso deputado, amigo, que o deputado Carlos Pimenta também disse. É a tristeza de saber que a estrada de Pintopos a Urucuia, a empresa desistiu da obra. É uma obra tão esperada por aquelas pessoas, toda a região que liga o norte ao noroeste mineiro, que liga Goiás, liga Brasília. Seria a estrada da produção. Então, é muito triste para nós saber que esse trecho, o governador certamente, com toda a sua boa vontade, com toda a sua determinação, vai fazer de tudo para que a gente possa ter novamente uma licitação o mais rápido possível, porque o recurso dessa obra já está assegurado. Recebo, a cada dia, manifestação de tristeza das pessoas daquela região, de Urucuia, de Riachim, de Pintópolis, de todas aquelas cidades ali que essa estrada traria um desenvolvimento muito grande. Mas, ao mesmo tempo, ficamos felizes porque o governador garantiu a ponte que liga São Francisco a Pintópolis, também uma grande esperança daquele povo, daquelas pessoas, que vai ligar o desenvolvimento. Está muito bem disso aí o nosso colega, São Romão, também mais uma ponte, que é a cidade que, cada dia, cresce mais na produção agrícola. Outra questão que me traz aqui, são duas coisas também que têm me incomodado muito, são as estradas mineiras. A maioria delas são cortadas por BRs federais e estão numa situação muito ruim. Semana passada, nós tivemos manifestação, fechamento da rodovia na cidade de Aimorés, próximo ao Espírito Santo, próximo à Colatina, em várias oportunidades, fechando a estrada, manifestando, para que as pessoas pudessem mandar um recado para o DENIT. E o DENIT sempre falando da mesma coisa, que a empresa está contratada, mas também que ainda não resolveu. Então, que o governo federal, que através do DENIT, realmente possa olhar as nossas estradas. Porque a grande parte das nossas estradas, elas são federais. Minas Gerais é cortada por rodovias federais. Então, a gente precisa que o governo federal realmente tenha um olhar especial para Minas Gerais. Essa semana passada e essa semana também tivemos tragédia na cidade de Ipocrane. Deixar um abraço muito especial ao nosso prefeito Hernani, com tanta dificuldade que está passando por lá. Uma destruição total da cidade. Muita chuva, muita enchente, muita tragédia. Então, Minas está vivendo momentos muito difíceis, de muita coisa que tem acontecendo, e que aconteceu nesses últimos quatro anos. Se a gente for numerar, nós vamos ver que tanta coisa complexa e difícil, nós vivemos aqui nesse mandato, e o governo também viveu no mandato deles. Tragédia de Brumadinho, enchente, pandemia, mais enchentes. Então, é muito difícil, muito complicado para o governo. E que a gente sabe que nós temos que parabenizar o governador Romeu Zema, sua equipe, pela coragem, pela determinação, com o que tem feito, com o que tem trabalhado, para poder voltar com que Minas seja protagonista no cenário nacional. E hoje também eu recebi o presidente da cidade de Raul Soares, muito cedo. A cidade de Raul Soares está sendo usada para poder receber o tráfego da 381, da 262, de várias BRs federais. E hoje uma carreta lá de 60 toneladas parada, com uma autorização do DR para poder passar dentro da cidade, mas a cidade não comporta uma carreta desse tamanho. Então, o prefeito me ligou também, pedindo que a gente faça uma intervenção junto ao DR, junto ao governo, junto à Secretaria de Infraestrutura, para que a gente possa resolver isso. E também uma destruição total das rodovias, das rodovias estaduais, porque o tráfego foi todo desviado. Então, as nossas estradas ficaram muito ruins. Além da chuva, também, com a questão desse trânsito pesado, esse trânsito muito intenso, que teve que ser deslocado para cidades menores, para cidades pequenas. Mas também pedi à turma do pessoal do DR que, antes de autorizar uma carreta desse porte, que tem que verificar se a cidade comporta, receber e deixar passar uma carreta de 60 toneladas e com uma peça de 6 metros de largura. Não passa nos pontilhões da antiga cidade de Raul Soares. Então, fica aí o nosso apelo ao diretor-geral do DR, ao Robson e toda a sua equipe, que tem nos recebido muito bem lá, tem procurado fazer o melhor. Mas sabemos também que, enquanto está chovendo, a gente tem muita dificuldade para poder a gente conseguir as coisas. Então, é isso, presidente, que eu gostaria de estar colocando nesse primeiro momento, da minha primeira fala, em relação às nossas estradas, às nossas cidades, que têm sido muito prejudicadas. E a segunda coisa que eu queria trazer aqui hoje, eu vi em um dos jornais de Minas, hoje de grande circulação, que falta prestígio de Minas, faz tarifa vermelha ser mantida. Olha, eu sei o tanto que o governador tem lutado, tem levado essa demanda para a ANEL, para poder acabar com essa questão da bandeira vermelha, da tarifa vermelha, porque, olha, o tanto da chuva em Minas Gerais não faz sentido. Eu fiz hoje um requerimento também, a ANEL, fiz um ofício ao ANEL, pedindo que acabe com essa tarifa vermelha. E eu queria fazer também um apelo aos nossos colegas, tanto deputados estaduais, quanto aos nossos 53 deputados federais, para a gente entrar nessa briga. Não é possível Minas Gerais, com tanta água, os nossos reservatórios todos muito cheios, e a gente ficar pagando essa tarifa, o povo mineiro ficar pagando essa tarifa no momento de crise, no momento de dificuldade, de pandemia, de falta de emprego, de falta até, em tanto quanto, de esperança. Porque as nossas cidades estão todas destruídas, nós temos mais de 500 cidades que foram destruídas pelas tragédias, pelas enchentes que nós vivemos em Minas Gerais nesses últimos 3, 4 meses. Então, que a gente possa fazer aqui um grande movimento, não só da Assembleia, mas um pedido muito especial aos nossos colegas deputados federais, que têm muito prestígio em Brasília. A gente sabe disso, que a bancada mineira é muito forte, que a bancada mineira também vão esquecer as diferenças partidárias, vão esquecer as cores ideológicas, que vão todo mundo abraçar essa ideia de a gente realmente, não só consertar Minas Gerais das tragédias, de tudo aquilo que Minas precisa, mas também que a gente possa fazer esse grande esforço para que o governo, para que a ANEL, cancele essa tarifa vermelha, que ela é muito cara, é muito cara aos mineiros. E as pessoas estão tendo muita dificuldade de pagar a sua conta de energia elétrica. E aí a primeira coisa que a gente coloca a culpa é na Companhia de Energia de Minas Gerais. E nem sempre ela é a mais culpada, porque ela segue as regras da ANEL. E essa tarifa vermelha, realmente ela é muito cara, ela tem prejudicado muito o povo mineiro, e sobretudo aquelas pessoas que têm mais dificuldades. Então é isso, presidente. Eu quero agradecer, dizer que a nossa alegria de poder estar aqui hoje, mesmo de maneira remota, queríamos estar presentes no plenário, acho que está na hora da gente já pensar em voltar. Deus vai abençoar que nós, com muita segurança, nós vamos poder voltar muito em breve, ter as nossas sessões de maneira presencial, que isso qualifica e melhora o nosso debate, o nosso debate político e nossa ajuda aqui para Minas Gerais. Acho que é isso que todos nós queremos, fazer com que Minas realmente saia desse estado de dificuldade que nós estamos vivendo hoje. e há muito tempo, e que a gente volta verdadeiramente a ser protagonista no cenário nacional. E cumprimentar e parabenizar o governo mineiro, toda a sua equipe, portanto, que tem dado respostas de maneira muito rápida a todas as demandas que tem trazido para o nosso estado. Grande abraço, muito obrigado a todos. Agradecemos a manifestação de Vossa Excelência, ilustre deputado, professor Irineu. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência comunica que foi aprovado conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, o requerimento número 10.466 de 2022, da Comissão de Direitos da Mulher, publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Comunicação da CPI, da CEMIG, informando a conclusão de seus trabalhos e encaminhando o relatório final, ciente, publique-se para os fins do caput do artigo 114 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Defesa do Consumidor, reunião extraordinária de 15 de 2 de 2022. E Comissão de Educação, reunião extraordinária de 22 de 2 de 2022. Ciente, publique-se. Solicitamos às deputadas, aos deputados que acessem a plataforma do Cileges, vamos começar o processo de votação de requerimentos. Votação do requerimento, número 9.579, de 2021, da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação o requerimento, em votação. Os parlamentares, neste momento, estão analisando um requerimento da Comissão de Participação Popular que requer que seja encaminhado à FEMIG, pedido de informações sobre a destinação de um recurso que deve ser usado para a compra de um equipamento destinado à radioterapia no Hospital Alberto Cavalcante, que é da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Eles querem saber, a Comissão de Participação Popular, em que situação se encontra o contrato entre a empresa e a FEMIG para a instalação desse novo acelerador linear. votaram, sim, seis senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco nem em não. Portanto, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 9.594 de 2021 da Comissão de Assuntos Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, requerimento. Em votação. Os parlamentares estão analisando neste momento um requerimento da Comissão de Assuntos Municipais que requer que seja encaminhada ao diretor-geral da Arçai, Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgoto, pedido de informação sobre tipo de remuneração e ajuda de custo aos membros do Conselho Consultivo de Regulação da Arçai. Minas Gerais, em caso afirmativo, se houver essa afirmação, quais são esses valores que estariam envolvidos? Esse é um pedido da Comissão de Assuntos Municipais de informações para a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgoto de Minas. Votaram sim 11 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 9.638 de 2021 da deputada Ione Pinheiro. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação, requerimento. Em votação. Este requerimento de autoria da deputada Ione Pinheiro requer que seja encaminhada ao secretário de Estado de Governo num pedido de informações sobre os valores dos recursos financeiros pendentes na área de saúde e educação que são devidos ao município de Catas Altas da Noruega. Votaram sim 12 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 9.665 de 2021 da Comissão dos Direitos da Mulher. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação, o substitutivo número 1, em votação. Esse requerimento da Comissão dos Direitos da Mulher pede à Secretaria de Estado de Saúde informações sobre o estágio atual das iniciativas para regulamentação da Lei nº 23.449 que assegura às mulheres com alto risco de desenvolvimento de câncer de mama e de ovário a realização gratuita de exame genético para pesquisa de mutação em genes relacionados a essas doenças nas unidades públicas ou conveniadas integrantes ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Votaram, sim, 12 senhores e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Votação do requerimento 9.718 de 2021 da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação, requerimento. Em votação. Este requerimento é da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia que requer que seja encaminhada ao diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a COPASA, pedido de informações sobre o cronograma ou plano de trabalho, incluindo esclarecimentos sobre os recursos previstos para a efetiva implantação do Serviço de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário nos territórios das ocupações Isidora, Helena Greco, Rosa Leão, Esperança e Vitória, considerando-se obrigação estabelecida por acordo judicial atribuindo à Companhia tal responsabilidade nos termos relatados à comissão durante uma audiência pública. Votaram sim 12 senhores e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o requerimento. Registre-se o voto sim do deputado doutor Jean Freire ao requerimento 9.579, de 2021. Votação do requerimento 9.721 da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, requerimento. Em votação. Este requerimento da Comissão de Direitos Humanos também requer que seja encaminhada ao secretário de Estado de Governo, à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de informações substanciado na relação e detalhamento também dos projetos prioritários do Governo do Estado no sentido de garantir a segurança hídrica e o saneamento básico para comunidades quilombolas nas regiões do Alto, Médio e Baixo de Equitinhonha, principalmente diante das graves denúncias apresentadas em uma reunião realizada no dia 18 de 10 de 2021. Votaram sim. Treze senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 9.806 do deputado Elismar Prado. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, o substitutivo número 1. Em votação. Este requerimento do deputado Elismar Prado pede que seja encaminhado ao governador e ao secretário de Infraestrutura e Mobilidade um pedido de informações sobre a contratação da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias e ou do movimento Brasil Competitivo para a realização de planejamento e estudos das obras do Rodoanel Metropolitano e viabilizar a estruturação de projeto para desenvolver os estudos de viabilidade e a modelagem, a manutenção e a operação com envio de cópias de todos os documentos referentes a essa contratação. votaram sim 11 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 votação do requerimento número 1003 de 2021 da Comissão de Transporte A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges Em votação o substitutivo número 1 Em votação A Comissão de Transporte pede por meio desse requerimento informações que seja encaminhado ao Departamento de Edificações de Estradas e Rodagens do Estado DR e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade sem infra um pedido de informações sobre o destino das madeiras que foram retiradas às margens do trecho da rodovia MGC 491 entre a cidade de Três Corações e Varginha na ocasião das obras de duplicação realizadas em 2018 votaram sim 11 senhoras e senhores deputados não voto não nem branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 votação do requerimento número 10.020 de 2021 da Comissão de Agropecuária a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges em votação o requerimento em votação Esse requerimento da Comissão de Agropecuária pede informações ao diretor-geral do Instituto Mineiro de Agropecuária sobre a efetiva regularização de estabelecimentos agroindustriais que processam artesanalmente o leite de cabra e ovelha esclarecendo se o órgão registra estabelecimentos seguindo as normas dessa lei que é a lei número 19.583 de 2011 e quantos e quais são os registrados em caso negativo qual a justificativa para que esse registro não ocorra votaram sim 13 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o requerimento votação do requerimento 10.088 de 2021 da Comissão de Segurança Pública a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges em votação o requerimento em votação a Comissão de Segurança Pública requer que seja encaminhada ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública um pedido de informação sobre a transferência injustificada segundo a comissão de 350 presos do presídio de Araguari no Triângulo Mineiro para outras comarcas sem fundamentação e motivação a esse ato administrativo sem consulta prévia ao Conselho Comunitário de Segurança Pública enfatizando que o ato discriminatório do secretário de Estado de Justiça trouxe a população araguarina e aos familiares das pessoas privadas de liberdade e também aos servidores do sistema penitenciário transtorno em segurança votaram sim 11 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o requerimento a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 23 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada boa tarde a todos levanta-se a reunião essa foi a reunião e a reunião com a ordem do dia